Estou aqui no Trollpixel porque? Porque eu ganhei até youtuber O que? Não, 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 calma lá então Spam! Spam! Spam do que? Mano esse cara está louco, spam do que? Calma Mani, está com o homem Fala Rafael Mix e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Pessoal hoje eu estou a trazer aqui outro vídeo de Minecraft, estou aqui no Trollpixel porque? Porque eu ganhei até youtuber Mano juro quem me deu foi um cara muito humilde que chamou outro cara muito humilde É tudo humilde velho, eu não esperava mano, foi o gerente AFZ e o Genésio que setou mano, juro não Eu pensava tipo que ia demorar sei lá dias ou nin ou setar mas tipo mano, foi logo no dia exato mano, é tudo mano juro Então como eu tenho tag youtuber eu estou a jogar mais aqui porque eu tenho vantagens de kits e essas coisas assim Minas PVP, ai minas PVP, estou na Disney Minas PVP, que eu estou onde eu estou agora né, de farmar um bocadinho Pessoal entre ai no servidor que está muito top, o IPP está ai na descrição Mano vocês sabem que eu não sei jogar rankup, por isso eu não sei o que é que eu estou a fazer mas tanto faz Eu só estava aqui a fazer minha casinha, faço umas coisas assim ó, assim Assim, deixa eu dar barra fly Porque eu não sei o que fazer mano, eu não sei jogar rankup, não sei o que é que eu tenho que fazer mano Nem sei qual é fichas eu acho, se não for ficha é exato, se para abrir caixinha que ganhas com mineras tens aqui ó Aqui temos a comum, vamos abrir estas coisas já Exato, ganha uma picareta toda podre Podre, podre, não sei porque ai, podre, podre, ai moço ganha um spawner que ficha Não Eu mandei uma coisa Eu mandei várias Eu não sei porque é que isto serve mas deve ser útil, não sei, não faço ideia Então ali temos que, não é aqui né, é aqui, exato Por tudo assim mesmo, assim, assim, assim Que merda A gente mete aqui isto em mim, a gente manda isto assim, a gente faz isto assim A gente faz isto assim Assim, assim A pirote, já tenho tantas Vou gastar mesmo aqui com Exato Nossa mano, porque é que agora só está a me spawn Era só para vir bosta, eu juro por tudo que nunca vinha estas coisas Nananananananana, upload Nossa, vou já aguardar isso ai mano, fogo Pessoal, o próximo episódio, não vai ser episódios, eu vou gravar mesmo aqui tipo, vídeos normais Então, o próximo vídeo daqui vai ser mesmo de rancu, porque eu primeiro vou me habituar E este vídeo eu não sei, não sei o que que eu vou fazer, deixe-me pensar Chatear a cabeça dos tafs Não, 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 não Mandar todos a merda Não, também não mano Já sei, eu vou dar expo todo no Master King Master King é viado, Master King é baitola, Master King é boiola, Master King é um gay, Master King é um viado, Master King é... É, é isso tudo Mano, eu vou dar aqui TP Aqui e as danos, putz, eu não sei E ai... Estou vendo, não sei o que fazer Dá ideias Ai ai ai, não, vamos ver as ideias do ajudante, o que é que ele vai dizer Desculpa Hã? Você vai ser muito, por quê? What? O que? Não, 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 calma lá, tá Spam? Spam... Spam do que, velho? Mano, esse cara tá louco, velho, spam do que? Calma Mani, tá com ela, velho Não, tenho aqui a print Ah não, mano Olha a print Não Ai, mano, por quê mano? Não podes mandar letras maiúsculas, não podes escrever tipo isto assim Não podes, sei lá Fogo, mano Oh, mano, só ganha o Master King of Fallic ou sei lá, GNL, mano Por favor, mano, assim o servidor fica sem graça, mano Juro, mano, eu vou... Ah, mano Lá, até um, não sei, é um filme que tá a dizer ali, punição mal aplicada sobre o youtuber Mano, é sério, mano, porque é que eu fiz de mal, mano? Só escrevi aí Se ainda fosse um palavrão, aí sim, mano Mutava logo Mas agora, mano, e aí, velho E de cá e tal, sei lá, velho Quem não sabe quem... quem tá a assistir o vídeo e é novo no canal Eu sou de Portugal E aqui são dez horas, dez e meia Ai, puta, estou a gravar isto muito cedo, não sei porquê Ainda era pra estar a dormir E é isso aí, mano Eu não sei, mano Eu não sei, mano Eu não sei gravar, não sei Eu não faço ideia Quando me habituarem a Rancube, sim Eu vou gravar um boé neste servidor Eu vou estar aqui todo o dia Por isso, se quiserem, entrem aí E aí é isso, mano Sei lá Fui mutado na cara dura, mano Meu Deus, mano Eu não acredito Eu espero que o João... Como é que é? João XZ Que esteja a ver este vídeo Um grande salve Obrigado por teres mutado Já tenho título, vídeo e... Tampo nele, não, porquê não sei Ah, não, por caso até sei Isso É isso, pessoal Eu espero que tenham gostado do vídeo Eu não fiz nada neste vídeo Mas espero que entendam que eu não sei jogar isto Eu sou mais daquele Skywars, Bad Wars Aqueles servidores mesmo Top Amanhã vai sair o Faction Space E o Master King no último vídeo Disse que ia sair um Skivers, mano Aqui no servidor Por isso, neste servidor Eu só vou gravar Skywars Sair mesmo, né? Não sei quando vai sair Mas se sair É só Skywars que vai sair daqui deste servidor Provavelmente, não sei Mas é isso, espero que tenham gostado E fui!